Começando o calendário semanal do Free Fire, meu mano, e não pule esse vídeo porque essa semana tem personagem e muitos prêmios grátis, então fica comigo até o final, hein? Que demais! Hoje se iniciaram os eventos de Halloween no Free Fire, e fazendo missões e ganhando tokens, você pode trocar aí por essa skin de moto, skin de prancha, entre outros itens. Além também de que jogando o novo modo Invasão Zumbi, você ganha aí essa skin de prancha que tá muito top, meu mano. Também tem o virado de prêmios, jogando partidas e pegando os tokens, você consegue girar aqui e ganhar essa skin de espólio e também essa skin de AWM que é temporária, hein? Amanhã sábado apenas fazendo login no evento, você vai ganhar a personagem Luna, meu mano, totalmente de graça. E vai chegar também o Bruxão Royale, trazendo o conjunto Bruxão e também o emote do Fantasminha que é muito top e eu já tenho, hein? Também chega o evento de Dimas, pra você pegar o conjunto Bruxona, você tem que gastar um certo limite de diamantes e você ganha ela. Ganha não, né? Você paga. Vai chegar também o evento de recarga Flores de Ossos, trazendo o espólio e também essa skin de gelo, mano, que tá muito insana. E também a pré-venda do passe de Elite com essa skin de carro. Se você ainda não pegou o passe de Elite atual, corre lá na PP vizinho, potoca o Dimas UFC que eu tenho uma surpresa pra te ajudar a pegar o passe. Então não perde tempo, beleza? Na segunda-feira, empilhando prêmios, trazendo esse conjunto novo muito top, mano. Além também dessa máscara que também é nova, dessa atualização. E também esse conjunto aí da Bruxinha que eu tenho e acho muito fofo, mano, e vai voltar pro Free Fire aí. Na terça-feira, novo arma Royale com a SVD Ted Trevoso e também a UMP Ted Trevoso. E também chega o evento de recarga Caveira Guardiã pra você pegar essa skin de Foice que não tem efeito, mano. Eu não sei qual é o valor da recarga, beleza? E também o lançamento do novo passe de Elite, tempo fechado, que tá muito insano. Olha as skins aí. Já na quarta-feira, aparentemente, essa skin do Pet Lupino vai ser de graça. Porém, não tá escrito no calendário, mas aparentemente é isso, beleza? E também o desafio de Buias. Fazendo Buias, você ganha essa skin aqui de Rambão, mano. Agora comenta aí, qual dos eventos você mais gostou? Deixa aqui nos comentários, deixa seu like e me segue pra não perder nenhum vídeo, beleza? Tamo junto!